Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como colocar crédito no cartão top transporte. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo de como você vai fazer isso. Mas antes de mais nada, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação porque toda vez que eu postar conteúdo aqui no canal, você será notificado. Mas antes de trazer esse conteúdo aqui para vocês, eu quero te mostrar que milhares de pessoas estão ganhando de mil a cinco mil reais por mês utilizando apenas o celular com acesso à internet. Inclusive eu já estou nesse mercado há alguns meses e estou surpreso com os resultados que eu estou tendo. Vou deixar aqui ao lado um print de um dos meus resultados. E na descrição desse vídeo eu vou deixar um aulão gratuito do meu amigo Jean Garcia que vai te mostrar o passo a passo para você iniciar nesse mercado ainda hoje e começar a receber comissões iguais a essas todos os dias. Agora vamos parar de enrolação e bora aqui para o conteúdo. Bom pessoal, vamos lá. O primeiro passo é acessar o site do cartão top. Lembrando, eu vou deixar o link desse site aqui na descrição desse vídeo para vocês. Galera, eu estou fazendo aqui pelo celular, vou fazer o procedimento pelo celular, mas pelo notebook e pelo computador é a mesma coisa, beleza? Só vai mudar a tela aí porque a tela é diferente, mas se você estiver vendo o vídeo pelo celular é esse procedimento aqui que você tem que seguir. Bom, vamos lá. O primeiro passo é clicar nos três pontinhos aqui em cima e aqui galera, vocês vão clicar nessa opção aqui, recarga. Você clicando aqui vai abrir todas as opções para você estar recarregando o seu cartão top, ou seja, colocando crédito neles. Você arrastando a tela um pouquinho para baixo aqui, você vai ver que vai ter várias funções para você estar fazendo a sua recarga do seu cartão top. Por exemplo, aqui o site dá a opção para você colocar pelo aplicativo aqui. Lembrando galera, se você não tiver o aplicativo, é só clicar aqui em baixar o aplicativo que você vai estar fazendo o download do aplicativo. Já já vou mostrar para vocês aqui como fazer a recarga pelo aplicativo, tá? Pode ficar tranquilo, é só ficar até o final desse vídeo. Aqui pessoal, tem outras opções aqui, ó, via WhatsApp. Se você clicar em converse agora, você vai direto para o WhatsApp do cartão top e lá também você vai conseguir fazer a sua recarga. Outra função que tem aqui pessoal, é nas lojas pernambucanas, tá? Também dá para você fazer a sua recarga também, como vocês podem ver aqui, tá? Mas eu quero que vocês prestem muita atenção se você for recarregar nas lojas pernambucanas. Aqui diz, ó, recarregue seu cartão em uma das lojas com o serviço disponível. Então, não é todas as lojas pernambucanas que vai estar disponível para recarga. E como você vai saber disso? Você vai clicar aqui no nome Ver Lojas. Aí você vai colocar aqui, ó, a sua cidade e colocar o seu bairro. Aí você vai ver se está disponível ou não, beleza? Outra opção que ele está aqui é no metrô e CPTM. Aqui está escrito aqui, tá pessoal? O local disponível, ó, recarregue seu cartão top na estação João Dias. Em breve, em todas as estações da CPTM e do metrô. Então, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, só está disponível na João Dias, beleza? Na estação João Dias. Então, o que eu recomendo para vocês? Que façam pelo aplicativo ou nas lojas pernambucanas, porque o processo é bem rápido. Agora eu quero mostrar para vocês como recarregar pelo aplicativo. Bom, pessoal, o primeiro passo é fazer o download do aplicativo Top. Você vai entrar na sua loja de aplicativo, fazer o download do app. Lembrando, galera, todos os links eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês. Número de suporte, todos os links, os links do site, tá? Pode ficar tranquilo. Galera, assim que você entrar no aplicativo Top, você vai ter que criar uma conta. Eu já tenho conta, não vou mostrar para vocês como criar conta, porque é muito simples mesmo. É só clicar na opção Criar Conta que o robô vai direcionar vocês, beleza? Bom, pessoal, chegando aqui, você vai clicar nessa opção Cartão. E aqui você vai clicar na opção Comprar Créditos. Chegando aqui, você vai colocar a opção Comum e vai colocar o valor que você quer. Aqui no aplicativo, pessoal, o valor máximo é R$100. Por exemplo, se eu colocasse R$1.000 aqui e clicar em Comprar, aqui já diz aqui, no mínimo R$4 e no máximo R$100. Então, no mínimo aí, você tem que colocar R$100 para dar certo. Aí você vai clicar em Comprar. E aqui, galera, vocês vão colocar a forma de pagamento. Se você clicar aqui em Adicionar Forma de Pagamento, você vai colocar aí o seu cartão de débito virtual, cartão de débito, Nubank, Banco Original e entre outros bancos. Ou o cartão de crédito, ou se você preferir, você pode estar clicando na opção Pix e fazer o pagamento e aí o crédito vai cair na sua conta. Eu não vou clicar em Confirmar aqui, pessoal, porque eu não vou colocar crédito. É só um vídeo explicando para vocês como colocar crédito no cartão top. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Valeu, tamo junto e até um próximo vídeo.